Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a resenha, a minha experiência com esse produtinho aqui de skincare da Uni Makeup, que é o ácido hialurônico, o sérum de ácido hialurônico da Uni Makeup. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, a minha resenha, a minha experiência, compartilhar tudinho aqui com vocês, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, gente, tem um botãozinho vermelho aí embaixo escrito, inscrever-se. Clica nesse botão e se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais e deixa seu gostei aí embaixo também, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo, que aí eu vou saber que você curte vídeos de skincare, tá bom? Então vamos lá conferir essa resenha, a minha experiência com esse produto. Eu já falo no início do vídeo, gente, que esse é um produto novo pra mim, eu não sabia que a Uni Makeup estava produzindo produtos para skincare, pra peles, né, ativos, ácido hialurônico, vitamina C, produtos assim pra cuidar da pele, eu não sabia. E eu tava procurando por um produto, por um tratamento no Armarinhos Fernando para a minha pele oleosa e eu me deparei com esse cremezinho lá na prateleira por apenas R$8,99, gente, ácido hialurônico por R$8,99. Então eu fiquei super afim de comprar e testar esse produto e vai ser um produto legal. É um serum, é um serum de ácido hialurônico. O ácido hialurônico é excelente pra hidratação da pele, ele preenche as rugas, ele ajuda a preencher as rugas da pele, da nossa pele. Então é excelente você ter no seu kit de skincare, ter no seu arsenal de produtos pra pele um cremezinho, um produto que contenha ácido hialurônico. E eu resolvi comprar esse daqui da Uni Makeup, eu já testei alguns outros ácidos hialurônicos, tem resenha deles aqui no canal. E eu tava lá esse na prateleira por R$8,99, eu peguei ele na hora pra testar, pra usar esse produto. E eu já falo no início do vídeo que ele me surpreendeu, a qualidade dele é muito boa, ele deixa a pele super hidratada e sequinha ao mesmo tempo, sabe? Eu tenho a vitamina C deles também, tem resenha dela aqui no canal. E esses dois produtos, tanto a vitamina C quanto esse ácido hialurônico da Uni Makeup, foram os produtos que me surpreenderam pela qualidade deles e pelo preço deles. Então, já falo no início do vídeo que já gostei, já tá aprovado esse produto. Aí ele fala aqui, né, que esse sérum de ácido hialurônico tem uma ação antioxidante, que é a ação da sua pele não envelhecer, né? Ele preenche as rugas, dá uma hidratação legal na pele, não deixa que a água da sua pele, a hidratação da nossa pele vá embora. Então, essa é a função principal do ácido hialurônico. E fala que ele tem extrato de aloe vera, que é a parte que entra aí a hidratação da pele. E tem ácido hialurônico, que é aí que entra a etapa de preencher as rugas, sabe? A etapa de antioxidar a pele. Então, é excelente, eu gostei demais. Aí eu fui ler aqui no rótulo os ingredientes que ele tem. E ele também tem glicol, gente. Ácido glicólico é muito bom pra nossa pele. Principalmente a pele oleosa, o ácido glicólico dá uma alisada na pele. Então, eu gostei bastante desse ativo que tem aqui, desse produto. Tem outros ativos também aqui, mas o que mais me chamou a atenção foi a aloe vera, o ácido hialurônico e esse ácido glicólico. Então, esse sério é muito legal, esse sério de ácido hialurônico é muito legal pra pele. Principalmente pra pele madura, né? Pele que depois dos 30, eu já tenho 34 anos, então a gente tem que cuidar da pele. Lançando mão desses produtos, assim, que são bons pra preencher as rugas e hidratar a pele e agir na antioxidação da nossa pele. Aí, a seguir, eu vou mostrar pra vocês, eu usando esse produto, né? Na minha rotina de skincare, eu gosto de usar esse produto à noite. Porque de manhã eu uso a vitamina C deles e à noite eu uso o ácido hialurônico. Então, eu vou mostrar pra vocês aí. A seguir, eu vou fazendo a minha rotina, mostrando pra vocês a minha rotina de skincare com esse ácido hialurônico. Então, vamos lá, gente. Eu vou compartilhar com vocês a minha rotina de skincare com o ácido hialurônico da Oni Makeup. E eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou retirar a maquiagem do meu rosto, eu vou usar essa água bifásica da Nivea com algodão. Vou retirar toda a maquiagem do meu rosto e depois eu vou vir lavar meu rosto. Eu vou lavar meu rosto com esse sabonete da Nitz. E em seguida eu aplico o ácido hialurônico aqui com vocês. Então, vamos lá, lavar esse rosto. Tchau, tchau. Agora, vamos lá, gente. Eu vou aplicar essa belezura de produto aqui do meu rosto, ácido hialurônico da Oni Makeup. Olha, gente, ele tem uma corzinha bem verdinha. A suzinha, sabe? Não sei se está dando pra ver aí na câmera. Mas aqui eu consigo ver, ele é transparente, né? É um niquiduzinho, é um gel, é um sérum transparente, mas com um fundinho azul, sabe? Acho que combinando com a embalagem. Prontinho, gente, é assim a minha rotina de skincare com esse ácido hialurônico da Oni Makeup. Geralmente, eu faço essa minha rotina de skincare pela noite, né? Eu faço de noite e vou dormir em seguida. Então, é isso. O que vocês acharam, gente, dessa resenha? Comenta aqui abaixo o que vocês acharam desse produto. Se vocês já usaram esse produto, comenta aqui abaixo a experiência de vocês também. Eu amei. Eu acho que vale super a pena. Acho, não, tenho certeza. Vale super a pena o custo-benefício desse produto, né? R$8,99 foi um produto que tem tantos ativos assim. Muito legal mesmo. Eu gostei bastante. Então, fica aí a dica pra você que está pensando em lançar a mão de um ácido hialurônico, de um produto pra tratar a sua pele. Esse ácido hialurônico da Oni Makeup, esse sérum de ácido hialurônico da Oni Makeup é muito legal e com preço super, super acessível. Um preço bem bacana. Então, é isso. O vídeo de hoje, gente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.